Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Pessoas, saiu o mod B3 Remixed, que é incrível e tem muita coisa louca, Remix, Semana Nova. Hoje o vídeo vai ser grande. Então, pessoas, já sentam, fiquem confortáveis, nós vamos jogar essa preta muito doida. Eu espero que vocês gostem. Já deixa o gostei, você tem o canal, ativa o sino, vocês não perdem mais nada gostando aqui. E vambora, vambora, sem perder muito tempo. Dá uma força aí, ó. Tá bonitinho, story mode, free play, créditos, vambora. Acho que até o tutorial tem coisa... Olha, get real! Tem uma dificuldade nova. Vambora, get real! Ah, ok, eu falei pro meu pai e minha mãe sobre você. Bip! Mas eles não levaram muito bem. Bop! E eles invitaram pra você ir no concerto deles. E aí eu trouxe você aqui. Se você perder, eles vão ter que matar você. Bop! Meu Deus, mas não se preocupe. Se você vencer, a gente pode continuar namorando. Então vamos fazer as suas habilidades de rap, né, ficar boas. Assim que você encontrar com eles. Ah, e o espaço eu te pulo e tal. Obrigado, Beatriz Girlfriend. Isso aqui, blá 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 blá. Vambora! Vamos lá! Flash, right. Flash, right. E, uh, ee, e. Um, down. Um, um, um. Flash, down, down. Ah, no, ah, e. Flash, right. Flash, up. Down, down. Right, right. E, uh, e. Floreal, tranquilo! Caraca! Ok, vai ser isso, né? Setas juntas! O bagulho vai ser louco! Get Real! Primeira semana! Ok, Jesus tem misericórdia! Meus dedos vão quebrar hoje! Olá garoto! É a sua primeira vez em frente de centenas de pessoas? Eu estou achando que isso quer dizer sim! Você sabe, a língua que você fala é meio fora de moda! Você provavelmente deve saber pessoas que saibam falar no mundo, né? Pai, qual é o problema? Estou dizendo, né? Que é uma vergonha! Você é a única pessoa do mundo que fala nessa língua fluentemente! E as outras todas morreram! Então você vai deixar ele ir embora? Só se ele terminar com você! BLOP! Mas parece que ele não quer sair vivo! Não se preocupe! Eu vou fazer isso MUITO difícil! 3, 2, 1, GO! Tchau! E E E A CIDADEY E E A CIDADEY League Man ko Melhorally jungha push two vote What keeps you going on Melhorally jungha Back woalla Bonitinho, bonitinho. Começamos bem, começamos bem, começamos bem. Ih, ih, bugou ali, meu Deus. Vai, vai, tá demorando, o bagulho vai ficar mais louco ainda. Senhor. Oh, você passou, né? Fiquei muito surpreendente. Bob Lop. É, não aumenta suas esperanças só porque você passou, né? Algo que realmente era bem fácil. Agora vamos lá, vamos acelerar. Bop. Ante. Frenchos. Fiquei muito. Certo. Aqui eu doui t 발생hero E ninguém é como se distribui por lá Me arrumo não fortaleza ...inha de roce Olha ou não Aqui eu dou conto Esses teus que euеру Contizando e abençoe De que eu me refleti E depois sempre Tiga eu me refleti Aqui eu doui t 도u Bom dia, agora eu quero ver agora, agora eu quero ver um bagulho que eu quero ficar louco, meu Deus do céu, agora você me irritou, pai, eu menti do tempo, 100 anos de crescer nessa criança, eu não vou deixar um cara do colegial do meio do nada namorar ela, mas qual é o problema de ter um namorado, bop e bop, não se intitule desse jeito só porque você está namorando ela, porque você passou um tempo só, ela já é uma adulta, mas não tem ideia do que está fazendo, ela ainda é uma irritante, adolescente às vezes, eu preciso protegê-la, bop, então você está toda com essa confiança, onde veio isso, você acha que você pode protegê-la? Com esses músculos? Tá certo, um corpo não pode proteger minha garota. Cadáver, né? Vamos embora agora, deixa eu ver se tá doido. liberdade ó O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o por outro motivo. Olá, estranhos! Que caramba! De onde você veio? É, a casa da nossa mãe. Nossa! É, esse é meu irmão Imp. Que, Pepe? Peraí, você sabe onde o Pepe está? Bap, eu não consigo entender você, mas... Tá bom, vamos lá, legal. Você deve ser o cara que o Pepe fica falando, que são amigos, né? Antes de nós. Bem, Pepe falou que você é bom em cantoria de, né? Fazer raps e tal. Você pode batalhar de rap com a gente? Pra ter certeza que você é realmente amigo do Pepe? Ok, Bap. Vambora! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Get down! Legal! 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 Caramba! Caramba! Pô, tô impressionado! Hoje é muito bom mesmo! Os remixes estão bem feitos pra caramba! Você é ótimo! A gente pode ir mais uma! É muito assustador! Excited! Bop! Vamos embora! 3, 2, 1, 4! 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muito louco, muito louco. Agora eu quero ver. Eita lasqueira. Olha ele aí. Olá, bonjour meu amigo. Imp Mello me falou que você veio me visitar. E você trouxe um novo amigo. Bobi Bobi Bá. Ah, sua namorada? Isso é ótimo. Eu não tenho ideia do que isso seja. Você passou o tempo. Desde que a última vez que você veio aqui, não foi? Bó. Oh, parece que ela está um pouco com medo de mim. Você acha que um dueto vai animá-la? Ská. Bora. 3, 2, 1, go. Olá, meu amigo. Me and the other ten. A whole bunch of time to death and sit back and quite remember. A whole bunch of time to death. I'm out. You and the girl. A whole bunch of time. It's all about fun. It looks better. E aí Você e seu girlfriend Sou a tiara, come inolce Greetings, I hope I'm sure Know the work, you respect your sword I'm afraid to kiss you I'm not crazy, I'm not a monster You and your girlfriend, can we all just be friends? I know my face is the name a false man, you are the same Greetings, oh bonjour, I know the fuck, but it's got me sore I'm all great, but this is you, I'm not crazy, I'm not a monster Caramba, legal! É que o B3 é tipo assim, troca tudo. Obrigado, Sr. Pepe. A música me fez me sentir bem melhor ao seu respeito. Me desculpe por ter assumido que você era um monstro. Então tudo bem, acontece bastante. Isso foi divertido. Eu vou deixar vocês dois irem agora. Eu tenho que ver o que aconteceu com a internet. Que da hora, velho! Que da hora, muito bom, muito bom mesmo. Agora sim, agora eu quero ver a treta. Tem mais música extra aqui ainda. Bem, 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 olha quem é. Se não é o cara, o lendário da bancada de limão. Bap? Você quer dizer que ele está vestindo o quê? Cala a boca! De qualquer forma, você está surpreso, né? Quão popular você ficou? E eu fiquei aqui da última vez que você me viu? Milhões de pessoas agora sabem o meu nome. Não, ele ficou famoso. Falei errado. Eu sou um ícone. Tá bom. De qualquer forma, eu agora faço streams. E aí eu sou totalmente estourado nas plataformas. Bop! Ah, olha a minha fama por mim mesmo, não é? Isso não deveria acontecer se você ficasse comigo. Esse é seu ex? Vamos ter uma batalha de rap. Se você vencer, eu te dou um shoutout pessoal. E falo para os meus fãs seguirem. Ai, meu Deus do céu. Se você perder, eu vou quebrar sua namorada. E você vai ficar comigo. Meu Deus. Esse é o seu ex? Isso vai ser em live, de qualquer forma. Vai ter o mundo inteiro te vendo, né? Ver você ficar destruído. Meu Deus do céu. 3, 2, 1, 4. Meu Deus do céu. E com meu vez, com o que eu não moro? Eu te amo, eu te amo, eu te amo Papi, 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 papi Tchau, tchau. Muito bom, muito bom. Sempre a primeira é mais tranquilinha, né? Depois o negócio aperta, mas pô, tá da hora pra caramba, cara. Caramba. Vamos lá. Você achou, né, que isso foi difícil? Seu neném. Bah. Vamos deixar todo mundo ver, né, suas bolas verdes caírem em cima da sua namorada. Socorro. Sorria pra câmera. Caramba. Tá atacado. A CIDADE NO BRASSE Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ou seja, pode ser que dê zica É isso que tá querendo me dizer Então, pessoal, só explicando pra vocês o seguinte Aqui tá o B3 clássico Que é o que eu já joguei Isso aqui, gente, já passou Eles vão refazer ainda junto com a semana 7 Vamos pra semana nova Que é A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vambora Agora sim, eu quero... Treta, agora sim é coisa louca Ai meu Deus Ah, você está aqui? Eu não estava esperando que você fosse aparecer BAP? Não, deixa pra lá Não se preocupe com isso A gente pode fazer isso funcionar Eu tenho algumas... Sonans Algum... Tem algumas músicas aqui Que a gente pode... Né? Vai ser um pouco de desafio pra você BIM BIM BOP Tá certo Vambora 3, 2, 1, BOM Música Vambora A CIDADE NO BRASIL TRIMAMhy 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E também vamos jogar, né, essa nova semana quando vier o novo B3 aí. Muito obrigado, pessoas, por ter assistido. Já deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino, vocês não perdem mais nada com isso daqui. Podem mandar nos comentários as coisas loucas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Muito obrigado, pessoas, por sempre. Me despeço de vocês e até a próxima.